Fala aí galera, quarta-feira mais um super dia pra você aderir aí o nosso desafio de corrida. É isso aí galera, se você ainda não corre, já corre de 5 a 10 ou de 10 a 21. A gente tem 30 dias de desafio, onde nós vamos passar pra vocês exercícios pedagógicos, dicas de corrida, além dos treinos específicos de corrida, pra que você evolua nessas distâncias. Então eu aguardo vocês, é só entrar aqui no meu Instagram, clicar no link do perfil e eu conto melhor pra vocês como funciona, tem uma super oferta aí pra que você venha aderir a esse nosso super projeto de desafio 30 dias de corrida. Enquanto isso não acontece, essa semana tá sendo específica e especial pra você que já corre ou tem vontade de correr, tô passando exercícios de corrida, então divirta-se aí treinando em casa, com casa, com os outros 3 exercícios que eu selecionei pra vocês nessa super quarta-feira. Em nosso primeiro exercício, vamos fazer corrida estabilizando em 3 tempos, sempre alternando braço e perna. Para nosso segundo exercício, utilizando uma cadeira, vamos fazer o agachamento unilateral. Observe que o movimento de quadril é muito importante pra que você consiga realizar o movimento. e nós vamos alternar sempre perna direita e em seguida perna esquerda. Para nosso terceiro e último exercício, vamos fazer o stiff unilateral, tocando no pé oposto. Vamos trabalhar muito equilíbrio nesse exercício e fortalecimento das musculaturas específicas da corrida. Terminando o lado direito, você pode fazer o lado esquerdo. Fechando assim os nossos 3 exercícios do dia. Fechando assim os 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 3 exercícios do dia. Obrigado.